Estamos aqui no município de João Costa. Aqui ao meu lado está o cidadão, ex-prefeito, Vitorino, como é mais conhecido e chamado carinhosamente. Vitorino que coloca seu nome à disposição do partido como pré-candidato a prefeito. Vitorino, em que ciclo a partidária você está filiado e como você justifica essa decisão? Hoje nós estamos filiados no Partido dos Trabalhadores. Nós justificamos o nosso acesso, ou seja, o nosso ingresso no PT, dado a própria história de trabalho que a gente vem fazendo. É sempre uma coisa voltada mais para a questão do socialismo e, de certa forma, o PT é uma coisa mais identificada com o nosso pensamento, a nossa ideologia. E também, dado ao trabalho que a gente vinha acompanhando, feito tanto pelo presidente Lula como pela presidente Dilma Rousseff e, em especial, pelo governador do Estado, que é um trabalho mais voltado para o povo, fixação do homem ao campo e uma situação de cor, disse, de algumas sete situações voltadas para as pessoas com menos renda. Então, diante disto, foi dada a inserção que nós vivemos aqui no Nordeste, é o partido melhor de se trabalhar, de pedir voto e de fazer alguma coisa parecida com o que o povo espera. Vitorino, você lembrou aí com muita propriedade sobre renda, geração de emprego e renda. Caso você seja eleito, se compromete em oferecer incentivos àquelas indústrias, àquelas empresas que desejem se instalarem no território de João Costa? Com certeza. Inclusive, é o seguinte, a indústria, quando você fala indústria, geralmente as pessoas pensam nas grandes indústrias e tal. Mas tudo aquilo que você manufatura, que você consegue agregar renda, aliás, agregar valor a alguma coisa, é uma indústria. O microempreendedorismo. Exatamente. Então, o microempreendedor, o grande empreendedor, qualquer pessoa que queira vir investir no município de João Costa, num eventual mandato nosso, essas pessoas serão bem recebidas e terão os incentivos legais dentro daquilo que for possível. E, sobretudo, o apoio logístico e o apoio da boa hospitalidade que João Costa tem. Vitorino, você como co-religionário do governador Ayrton Dias, aproveitando aqui o espaço da imprensa, através do portal Comunicação, que reivindicação você faz com Renova para que o governador destine mais ações, traga mais ações, mais benefícios aqui para João Costa, não só como pré-candidato a prefeito, mas, sobretudo, como cidadão? Olha, hoje a grande busca que se tem para se fazer, a grande demanda que se tem para fazer junto ao governo do Estado é uma coisa e, sobretudo, a questão da geração de emprego e renda. E, aqui hoje, é o grande debate, é o grande negócio que nós temos que fazer. Por quê? Porque as ações de governo, aquilo que pode ser feito, só precisam ser aprimoradas, que é a questão da estrada. Hoje nós temos um verdadeiro campo de máquinas que está atuado pelo governo federal para o município. As escolas têm os prédios bons construídos pelo governo federal, pelo governo do Estado e pelo município. As unidades, a questão da saúde, temos toda uma estrutura cedida pelo governo federal, pelo governo do Estado, que é a questão das ambulâncias, os postos de saúde avançados, as unidades básicas de saúde. Então, o que é que se precisa pensar hoje? Precisa-se trabalhar realmente o apoio ao cidadão para quê? Para que ele busque, gerar, gerar uma busca e conseguir uma renda melhor, para que ele se sinta melhor e consiga avançar. E, também, aprimorar a questão da educação. A gente já buscou, o prego governador do Estado já despachou isso, junto à Secretaria de Educação, para quê? Para que nós voltemos para funcionar o polo avançado de educação à distância, que é um polo universitário aqui no município. Muito bom. Vitorino, aos jovens que desejam ingressar no mercado de trabalho, que sonham com o primeiro emprego, qual a mensagem do pré-candidato para esses jovens que almejam ingressar no mercado de trabalho? A mensagem que a gente busca e emite aos jovens é no sentido de que busque apoio para o município, voltando e batendo novamente na questão da geração de emprego e renda e no avanço da educação. O emprego e renda, o que a gente viu ultimamente? Nós vimos fugir dos dedos aqui de João Costa a questão da instalação das usinas eólicas por falta de apoio do poder público municipal. Enquanto que a gente... Falta de intenção política. Falta de intenção política e de força de vontade política. Nós vimos aí, então, vendo em Ribeira, hoje o município aqui próximo de São João, próximo de João Costa, ver um campo vastíssimo, um grande investimento naquele município. Por quê? Por força da vontade política da gestora que lá tinha. Enquanto que aqui no município de João Costa nós não assistimos isso. Por outro lado, nós temos que buscar incentivar esses jovens, buscando apoio no CEPRAE, no CESU, no CNAE, para quê? Para que eles venham a conseguir produzir alguma coisa e melhorar suas condições de vida. Muito bem, Vitorino. Sua mensagem ao povo aqui de João Costa, como pré-candidato, como cidadão, como eu lembrei, para uma perspectiva de futuro bem melhor. Afinal de contas, nós estamos atravessando crises de várias naturezas. A exemplo de crise de água, crise hídrica, crise financeira, crise política, que é em todo o país. Mas, mesmo assim, qual a sua mensagem para esse povo maravilhoso, esse povo guerreiro, esse povo bravo, hospitaleiro, aqui de João Costa, para um futuro melhor, um futuro mais promissor? Focando, claro, nas eleições que se aproximam. Olha, a mensagem que nós temos para esse povo é de que ele não pode esperar nada diferente, se não um trabalho voltado para quê? Para que a gente melhore e dê oportunidade a esse jovem e as pessoas do município de João Costa, por quê? Ele é a grande figura, é o grande ator do município e esses atores têm que continuar trabalhando e fazendo com que João Costa avance. Não fazendo com que a renda que tem no município vaze, o que a gente vem observando no momento, fazendo com que o município decaie nos índices, tanto do desenvolvimento humano, como nos índices sociais, daquilo que a gente acompanha. Então, frente a isso, nós temos que buscar a retomada da perspectiva de um João Costa melhor, de um povo melhor, de um cidadão mais aquinhonado.